Esse é o Dell XPS Duo, que é um misto de notebook e tablet, é um ultrabook e tablet na verdade. Vocês estão vendo que ele tem o Windows 8 como sistema operacional e o diferencial é que a gente pode rotacionar a tela. A gente rotacionando a tela e fechando o produto, a gente transforma ele num tablet e aí usa só o display touchscreen como tablet. E aí é o uso, como eles disseram aqui, um uso mais doméstico, um uso mais em casa, um uso mais contraído. Mas você pode também pegar e deixar a tela na posição tradicional de um notebook, encaixando o display nessa moldura. E aí, a partir daí, vocês estão vendo aqui embaixo o encaixe e a partir daí você usa ele como um notebook tradicional, com o teclado e tudo mais. Quando ele está como notebook, você também pode se valer da tela touchscreen, mas claro que é muito mais confortável a gente usar o notebook, o teclado para usar a função de notebook desse XPS Duo apresentado pela Dell hoje aqui na IFA.